E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, tudo bem que vocês vão ver, então é o Pumpkin, além do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu gostei de fazer pra vocês o episódio número 10 da nossa série por Pokémon... ...Sword... Ah, você tá aqui, meu garoto! Ah, quer dizer, eu já sabia quanto eu botava no jogo, mas eu não sabia que eu ia encontrar ele, então se eu tá... Você pode ficar com uma... ...Premier Ball, você merece! Não vai entrar na minha Party, porque eu só quero Pokémon novos, mas... Qual é? Por que você não quer ficar comigo? Eu não quero ter que te atacar, eu não quero ter que dar dano em você! Não me faz fazer isso! Desculpa! Não era minha intenção! Hum... Hum... Ah... Desculpa! Hum... Vamos ver agora se vai... Só tem mais um Primeiro Ball, por favor... Eu sei que a Nerd Ball deve pegar fácil, mas... Primeiro Ball é mais bonito! O Dusk Ball seria o ideal pra mim na verdade, mas enfim... Como não tem ainda... Ok, quanto cabo foi pego? Ah... Ahhhhhhhhhh Lindo Quando leva os espíritos para a vida após a morte, Ankhaboo os grandes preferem os espíritos de adultos ao das crianças Ainda bem Sim Eu vou chamar de Bo... Calma. Não é bobo. Eu uso um asterisco porque não tem algum acento. É bobo. Por enquanto você vai para a box, mas você fica de bobo. Você continua no meu coração. Aqui tem o treinador. Aqui tem o Pikachu. O que tem aqui? O que eu achei? Ah, eu vou ter que capturar esse negócio. Peraí, surgo bug e not very effective. Calma. Golpe dark é efetivo normal. Bug e psíquico são not very effective. Então isso tem que ser Seu Só tenta jogar porque bola nele. Imagino que não seja tão difícil de pegar. Talvez 1 e 3 1 e 4 Ligado ao avião passando aqui em casa, aos passarinhos, a tudo que... Ao cachorro do vizinho, tudo que faz barulho enquanto eu gravo. Por que? Neste bola deve pegar direto, mas eu não queria gastar minha Neste bola nisso. Peraí, só para assistir, o que existe bug e psíquico? De lava neutro de Dark Ah, Steel Por quê? É, vivendo com Pessoas selvagens Do mar Fez esse Pokémon ficar mais duro Fez o corpo desse Pokémon ficar Mais duro que partes dele se tornaram De metal Pisado Literalmente Usar o Nickname Eu não conheço o Nickname a todos os pokémons novos que eu pego Dessa geração, né, no caso Vou chamar ele de Não É uma box que você vai ficar lá para sempre Um doce raro Legal Mais uma do Clipper aí Agora o Last Hill Isso aqui O Meow Ok Aether Aqui temos um Cleanse Tag Cachorro Meow Electric Há um Cabo Sai, Electric Energy Powder Ok Ele tem um Tm, né? Uh! Shop Vick! Yes, 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 yes. Cadê? Bag? Hum... Não, 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 não. Cadê? Tá aqui? Não, cadê? Cadê o Shop Vick? Ah, tá aqui. Deve tá aqui. É. Perfeito. Maravilha, vamos lá. Então aqui eu posso pescar. Vamos ver o que tem pra pescar. Hum... Sério? Ok. Vou tentar de novo. Hum... Ok. Eu esperava algo diferente disso, mas enfim. Pior que eu não consegui fugir, porque o Magic Cap tem uma velocidade muito alta. Até consegui. Maravilha. Hum... Oi, Tio. Fala aí. 15 anos de treinador Pokémon. Como que tava o progresso? Vamos ver. 15 anos pra você ter um... Electrike? Nem pra você evoluir, né? O Magic Cap tem 15 anos de ser treinador Pokémon. Ok. Hum... Vamos clicar em Struggle Boy. Tecle não deve dar muito pra mim. Ele tem cara de ter muita defesa. Nem vi os status dele, na verdade. Mas esse Pokémon aí... Insetos intermediários geralmente tem bastante defesa. Ok. Vai dar Tecle. Pode continuar com Tecle. Só não me paralisa, por favor. Não tô afim de ficar paralisado. Ah, peguei a low. Maravilha. Hum... Low Ted. Ah... Pode ficar um bato perfeitivo com... Struggle Boy. Deve matar em gol. Até porque o Low Ted é muito fraco. Ele é mais lento que o Low Ted. Deve ser lento pra caramba. Uau, ele sobreviveu. Isso foi uma surpresa. Mas aqui. Absorve. Vai dar 2. Deu 1. Ok. Vamos completar com uma confusão então. Ok. Adiando o Inevitável, não é mesmo? Deu outra confusão. Pelo dano da primeira vai matar tranquilamente. Hum... Vamos continuar na nossa aventura. Mas me passa o dinheiro antes, Bradley. Cadê o dinheiro, Bradley? Pulei. Hum... Podemos só ver o que que tinha por aqui. Porque eu meio que pulei, né? Tem um Diglett ali. Essa rota parece pequena. Porque você chega aqui, ó. Já tá lá na frente. Mas tem bastante coisa pra explorar aqui. É uma menina que precisa de Eevee. Isso. Tinha uma de Pikachu e uma de Eevee. Óbvio. Agora tudo que tem Pikachu tem que ter Eevee também. Tudo que tem Eevee tem que ter Pikachu. Passou já essa fase, né? Já passou o Let's Go. Eu não precisava disso. Mysterie. Eu gostei desse Pokémon. Parece um Pokémon bem interessante. Vamos ver. O Alp Bug vai ser... Bug é bom pra descobrir, porque ele é super efetivo e resistente por muitos Pokémons. Ok. O Alp Bug não é muito bom. Ele deve ser Fada. Tem muita cara de 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 ser Fada. Aaaaah... Não foi escrito, não. É... Não tem nada pra Fadas, não é mesmo? Dá Confusão? Confusão deve dar um bom dano. Deu menos do que eu queria, na verdade. Mas se ele se bater em Confusão vai estar ótimo. Não foi o caso. Tá, eu realmente preciso trocar, porque eu vou perder essa batalha. Eu vou chamar já o botão vermelho aqui. Porque esse Drain aqui está me irritando bastante. E aí E aí